... desse projeto e de lá pra cá, com certeza, vai ter sido sucesso. E agora, como perfeito, não podia de forma alguma deixar de fazer esse grande evento no Natal, que é o Minus pelo Natal. É um projeto que beneficia as pessoas que mais precisam. E as pessoas parentes que estão aqui com a gente. E as pessoas que não têm o Natal digno. E isso eu trago aqui para vocês, esse grande projeto de alcançar aquelas pessoas que mais precisam. Tem pessoas aqui que não têm o dia do Natal de comer. Então, essa foi a ideia inicial. Hoje, a gente vai estar distribuindo aqui à Prefeitura Municipal mais de mil cestas básicas, junto com o pranto. E até amanhã, no dia do Natal, essas pessoas saiam de comer em sua mesa. E realmente, meu coração se enche de alegria. A gente vai agradecer a todos os que participaram, comunitários recebendo. Deputado Paletro, esse é o Palmeiras. Nós, de lado de trás, tenha o seu grito também. Tenha a sua participação. Meu autor, que a nossa amizade tem mais de 20 anos. Você não é só um político aqui em Santa Luzia. Você é um amigo. Você é um amigo da minha família há mais de 20 anos. Então, a nossa relação não é turística. A nossa relação é de amizade. E agradeço pela presença, por estar aqui. E ao colega, ao prefeito Péu, que está bem vindo também. Obrigado pela presença de todos que acompanham o deputado aqui. E ao vice-prefeito, obrigado também pela parceria. Queria destacar também todos os vereadores aqui presentes. E se não puderem vir, mas levo aqui um abraço. Pela participação de todos os eventos que a gente está fazendo. E agora, queria, aqui, junto com vocês, agradecer mais uma vez o nosso deputado. Sei, a praça principal. Mas eu não quero só de ser lembrado pelas grandes ordens do município. Mas para chegar lá na frente, de ser lembrado pelo prefeito que respeitou as pessoas, que ouve as pessoas, que tem diálogo com as pessoas. E aqueles, realmente, que mais precisam é que eu quero ser lembrado. Ser digno com aqueles que me botou aqui, no cargo do prefeito, para poder ajudar a que mais precisar. Quero aqui, imensamente, agradecer aos meus pais, e sem eles também. Eu não seria nada hoje. Foram políticos, são políticos, e me ensinou ao que é ser político e liberdade. Político sério. E um político que tenha honrado o nome da minha família. Agradeço a todos pelo carinho. Espero que estão gostando. a gente que está apenas iniciando o nosso projeto, mas espero que todos aqui que estão presentes, participam daqui para frente. Sei que vai ser sucesso. Obrigado, e aí o